Os erros petistas do passado nos trazem um futuro tenebroso. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A exploração offshore de petróleo no Brasil está cada vez mais emperrada por culpa das falhas do governo na última década. Sem novas descobertas e sem avanço nas frentes de exploração, a produção nacional vai começar a cair já em 2027. Isso não é só pessimismo, é uma realidade que está quase batendo a nossa porta. A burrocracia no Brasil, especialmente no licenciamento ambiental, trava a competitividade no setor de petróleo. Empresas que poderiam estar explorando novas áreas e aumentando as reservas nacionais enfrentam atrasos e incertezas que desanimam investimentos e inovação. A interferência estatal gigantesca acaba por colocar o Brasil em desvantagem em comparação a outros países produtores. A burocracia e a morosidade no licenciamento ambiental são claros exemplos de como o Estado atrapalha o desenvolvimento do setor de petróleo. A margem equatorial, uma das áreas mais promissoras, enfrenta grandes dificuldades para avançar devido à lentidão dos processos de aprovação. O Ibama tem negado licenças e arrastado os processos, impedindo que a Petrobras e outras empresas explorem essas novas fronteiras com a agilidade necessária. Essa interferência estatal não é só um entrave burocrático, é um risco sério para a segurança energética do Brasil. Com a produção atual de cerca de 3,2 milhões de barris por dia e considerando que as reservas provadas e prováveis são limitadas, o petróleo pode se esgotar em menos de 13 anos se não houver reposição. Esse é um cenário que deveria preocupar a todos, mas parece ser ignorado pela ineficácia do governo. A dependência do petróleo e gás vai além do simples abastecimento de energia. Está diretamente ligada à nossa economia e, em muitos aspectos, à soberania nacional. Um país que não consegue explorar de forma eficaz suas próprias reservas naturais está em uma posição vulnerável, tanto economicamente quanto geopoliticamente, com a crescente demanda global por energia e a volatividade dos mercados internacionais, é imprudente depender de uma estrutura estatal lenta e ineficaz para garantir nosso futuro energético. Um sistema que valorize a liberdade econômica e o empreendedorismo seria capaz de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, garantindo a continuidade de produção e administrando os recursos de forma muito melhor durante crises de abastecimento. O exemplo de países que adotaram políticas mais liberais em suas economias, como a Noruega, mostra que a eficiência pode ser alcançada sem a necessidade de um Estado controlador. A desregulamentação do setor de petróleo e gás é essencial para fomentar a inovação e o crescimento econômico. Reduzindo as barreiras regulatórias e burocráticas, novas tecnologias e práticas mais eficientes poderiam ser adotadas rapidamente, aumentando a produtividade e garantindo que o Brasil continue irrelevante no mercado global de energia. A desregulamentação também pode incentivar a entrada de novas empresas, promovendo a competitividade e diversificando a oferta energética do país. Precisamos questionar e nos desvencilhar das práticas e narrativas estatistas que perpetuam a ineficiência. A ideia de que o Estado deve controlar e regular todos os aspectos da economia é ultrapassada e prejudicial ao progresso. Precisamos abraçar uma visão que valorize a liberdade econômica e reconheça a capacidade do setor privado de liderar o desenvolvimento do país. O Estado, com sua estrutura pesada e ineficaz, muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. A lentidão no licenciamento ambiental e a burocracia excessiva são apenas dois exemplos de como a interferência estatal pode ser prejudicial. Se quisermos garantir um futuro próspero para o Brasil, precisamos adotar uma postura que favoreça a liberdade de mercado, incentivando a inovação e o empreendedorismo. No governo Dilma Rousseff, por exemplo, ficou marcado erros graves em relação à corrupção na indústria petroleira, com a Lava Jato revelando um esquema gigantesco de desvio de recursos na Petrobras. Sob a gestão do governo, a empresa foi usada como moeda de troca política, com contratos superfaturados e propinas que alimentaram partidos e aliados do petismo. Esse escândalo não só arruinou a imagem da Petrobras, como também gerou uma crise de confiança no setor público e privado, demonstrando como a intervenção estatal pode corromper até as maiores empresas do país. Além disso, a crise na Petrobras foi agravada pela má gestão e decisões políticas que visavam mais a manutenção de alianças do que o bem-estar econômico da empresa e do país. A intervenção excessiva do governo, com controles de preços e políticas de incentivo mal planejadas, levou ao endividamento massivo da Petrobras, afetando seu desenvolvimento e a capacidade de investir em novas explorações. Isso resultou em uma queda significativa no valor de mercado da companhia, que teve que se desfazer de ativos para sobreviver. Esses erros expõem os perigos de um Estado altamente intervencionista no setor de petróleo. Quando o governo usa uma empresa estratégica como a Petrobras para fins políticos, o resultado é desastroso, com impactos que reverberam por toda a economia. A corrupção e a má gestão não só prejudicam a empresa, mas também minam a confiança no setor estatal como um todo, reforçando a ideia de que a intervenção estatal em áreas estratégicas é mais prejudicial do que benéfica. O libertarianismo traz muitas alternativas para reverter essa situação. A filosofia libertária propõe a redução drástica do papel do Estado na economia, defendendo que o livre mercado e a iniciativa privada são os melhores caminhos para o verdadeiro desenvolvimento sustentável e inovador. No contexto da exploração de petróleo, isso significa menos regulação estatal, menos burocracia e mais liberdade para que as empresas conduzam suas operações com agilidade e eficiência. Se o Brasil adotasse princípios libertários, as barreiras criadas pelo Estado seriam reduzidas, permitindo que o setor privado liderasse o desenvolvimento de novas tecnologias e a exploração de novas reservas. A Petrobras seria completamente privatizada e poderia focar no que faz de melhor, sem gastar tempo e recursos lutando contra a burocracia estatal. A inovação e o investimento fluiriam naturalmente, impulsionando a economia e garantindo a segurança energética do país. Além disso, a adoção de uma abordagem libertária estimularia a concorrência, levando à melhor alocação de recursos e à maximização da eficiência. Com menos intervenção estatal, novas empresas poderiam entrar no mercado, trazendo ideias e soluções inovadoras que transformariam o setor de petróleo e gás no Brasil. A descentralização do poder econômico e a eliminação de monopólios criados ou mantidos pelo governo resultariam em um ambiente mais dinâmico e propício ao crescimento. A transição para um modelo mais libertário não seria fácil, mas os benefícios seriam enormes. Ao reduzir o tamanho e a influência do Estado, estaríamos liberando o verdadeiro potencial da economia brasileira. A exploração offshore, livre das amarras da burocracia, poderia prosperar, garantindo que as futuras gerações tenham acesso a recursos energéticos suficientes para manter o desenvolvimento econômico e social. A adoção de uma abordagem libertária também significaria um rompimento com a cultura de dependência estatal, incentivando a responsabilidade individual e a tomada de decisões baseada no mérito e na eficiência. Isso criaria um ambiente onde o sucesso é determinado pela inovação e pela capacidade de adaptação, e não pela proximidade com o poder estatal. Portanto, a solução para os problemas que enfrentamos hoje no setor de petróleo e gás passa pela adoção de princípios libertários. Devemos promover a desregulamentação, a abertura do mercado e a redução do papel do Estado, permitindo que a iniciativa privada conduza o Brasil a um futuro mais seguro e próspero. Somente assim poderemos superar os desafios atuais e construir um país onde a liberdade econômica e a inovação são as bases do progresso. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Ancap Desinformado, escrito por Ruud Wolf, revisado e narrado por Leafar. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertária.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.